Olá, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito interessante e na verdade é um assunto mais informativo porque muita gente não sabe ainda disso, mas Copenhagen, que é a capital da Dinamarca, tem se tornado uma das maiores capitais no circuito internacional de moda. A gente tem quatro principais capitais, que seria Londres, Milão, Paris e Nova York inclusive se vocês quiserem acompanhar os estilos de moda, as semanas de moda dessas capitais vou deixar aqui um link para vocês darem uma olhadinha e Copenhagen, teoricamente, vai virar a quinta capital dentre as principais, dentre as mais importantes e mais relevantes internacionalmente falando e por que que Copenhagen está chamando tanta atenção do mundo e realmente está, teoricamente, ganhando essa importância por conta da pauta de sustentabilidade da capital, né? Então, Copenhagen é a capital da Dinamarca Dinamarca foi considerada em 2022 o país mais sustentável do mundo e para que você consiga colocar a sua marca para desfilar na semana de moda, né? De Copenhagen para isso você precisa seguir um código de 18 itens com pauta na sustentabilidade e um dos principais itens é que pelo menos metade da sua coleção ela precisa ser sustentável de forma certificada ou seja, ou você utiliza o seu estoque morto, né? Aquilo que teoricamente não foi vendido você recicla esse estoque ou você utiliza materiais tecnológicos outra coisa é que você precisa comunicar aos seus clientes sobre as suas estratégias de sustentabilidade ou na loja ou no site outra coisa que você precisa oferecer também é um serviço de reparo, né? de peças teoricamente danificadas e também possibilitar a revenda dessas peças ou aluguel de lux para participar do destino você também tem que provar que a sua cadeia de produção é justa e legal obviamente de nenhuma forma o trabalho é explorador, né? tipo, a cadeia de produção realmente precisa ser justa outro item é que você faça sua produção mais sob demanda para evitar excesso de estoque, né? excesso de produção outro ponto importante, mas que não é obrigatório, é que eles pedem para que os designers façam peças mais inclusivas, né? considerando todos os tipos de corpos e principalmente que se apresente uma diversidade nas passarelas ali entre os modelos, entre a exposição da coleção é proibido usar plástico nas embalagens, né? então você precisa utilizar materiais recicláveis nas suas embalagens e a produção desses materiais recicláveis eles também precisam ter uma compensação do carbono que foi emitido para que eles fossem feitos isso é para vocês verem como o código é realmente exigente, né? e a CEO dessa semana de Copenhagen ela fala que é urgente essa preocupação com a sustentabilidade no mundo e principalmente com as crises climáticas e o impacto que a indústria tem na natureza, né? no sentido mais ecológico então é por isso que Copenhagen tem realmente chamado atenção internacionalmente e que deve ser um modelo a ser seguido por todas as outras semanas de moda internacionais para que a gente tenha esse código de conduta de fato mais exigente, né? para que a gente realmente consiga diminuir o impacto das grandes produções e um fator importante que eu queria trazer nesse vídeo é justamente o problema, né? que a gente tem em alguns países como por exemplo Índia, Gana e Chile onde existem montanhas de roupas ali descartadas de uma forma completamente legal completamente impraticável, né? e isso é resultado teoricamente de países que compram estoques que não são vendidos, né? de grandes fast fashion e eles separam teoricamente esses estoques, né? que eles compram em três categorias um, dois e três então, segundo uma matéria que eu estava lendo eles falam que eles tentaram entrar em contato com essas indústrias porque teoricamente é um comércio legal você comprar esses estoques mas o problema é a forma como eles descartam aquilo que eles não utilizam então, por exemplo, nessa matéria, segundo a entrevista que fizeram com um desses produtores um desses compradores, na verdade é que teoricamente eles aproveitam aquilo que é separado de primeira e segunda linha então eles usam isso para revenda ou doações e que eles descartam teoricamente 1% só daquilo que eles compram mas isso não é verdade a estimativa é de que pelo menos 60% daquilo que eles compram é descartado de forma ilegal então a gente está tendo essa questão, esse problema ambiental com essa questão dessa montanha de roupas ali naquelas regiões e isso é um grande problema então para vocês terem uma ideia são cerca de 60 mil toneladas de roupas por ano que são compradas nesses estoques e você imagina que 60% disso é descartado de uma forma completamente ilegal e insustentável outra coisa interessante de se apontar nesse vídeo é que algumas fast fashions, e aí eu vou citar a Zara, na verdade, que foi a pioneira que está começando a olhar um pouco mais para essa questão da sustentabilidade porque a Zara vem nos últimos anos prometendo uma série de questões a se cumprir referente à sustentabilidade e eles tiveram uma loja teste que eles lançaram lá no Reino Unido que oferece serviço de revenda e de reparo de peças e talvez aluguel são três serviços que eles ofereceram lá nessa loja teste no Reino Unido e pensando muito no sentido do mercado porque assim, segundo alguns dados estatísticos da Business of Fashion que é um órgão que fala muito sobre essas questões de moda sobre o mercado de moda e tudo mais eles apontaram algumas pesquisas e disseram que grande parte da geração Z que hoje em dia ocupa basicamente 25% da população mundial no sentido de idade são os potenciais compradores no sentido de um futuro mais próximo e metade dessa população de geração Z não se importa muito em consumir fast fashion mas eles se importam bastante com a forma com que eles descartam teoricamente as peças que eles compram então eles pensam muito sobre essa questão de doação para alguém próximo, revenda ou reciclagem dessa peça e pensando nisso e pensando também que é um mercado que vai sair segundo essa estatística de 2021 até 2025 ou seja, o faturamento anual de revenda desse período ele sai de 15 bilhões para 45 bilhões de dólares anualmente então é um mercado crescente as pessoas têm cada vez mais interesse nesse tipo de mercado e obviamente as marcas vão começar a se posicionar nesse sentido e a Zara como uma grande fast fashion também começou esse movimento para ver como que isso se adapta teoricamente no modelo de negócio deles e independente da Zara ter as suas questões aí teoricamente eles estão trabalhando para que isso seja melhorado no sentido da sustentabilidade mas é importante essa ação independente de qualquer coisa porque vai movimentar um mercado onde a gente consegue reutilizar reaproveitar melhor as peças e valorizar mais essas peças essas peças mais vintage aquela coisa toda e incorporar isso cada vez mais no nosso dia a dia então era isso que eu queria trazer nesse vídeo eu queria trazer para vocês nesse sentido de informação o que está mudando no mundo esse código de conduta quanto é importante isso ser incorporado também em outros países para que a gente realmente tenha esse movimento de sustentabilidade que é extremamente importante o mercado da moda é um mercado que mobiliza uma indústria gigantesca são milhares e milhares de dólares é uma cadeia de produção gigante mas que precisa de muito mais estruturação é uma cadeia muito mais justa de produção a gente precisa se preocupar com essa questão do slow fashion de produzir um pouco menos de uma forma mais devagar essa coisa de ficar lançando milhões de coleções a cada um mês, dois meses ou semanas porque as tendências estão mudando de uma forma muito rápida então é importante também que a geração Z tenha um pouco dessa consciência nesse sentido de que essa coisa de mudança de tendência o tempo todo é uma coisa que gera impacto muito grande essa coisa de querer acompanhar essas tendências a todo momento a gente tem esse grande problema então a gente precisa cada vez mais usar da nossa criatividade a gente pode lançar tendências e acompanhar essas tendências mas de formas mais sustentáveis e que realmente caiba dentro da sociedade que a gente vive hoje inclusive essa jaqueta aqui eu até fechei ela para vocês verem é uma jaqueta de upcycling total era uma jaqueta que eu tinha, que eu não usava muito eu resolvi reaproveitar essa jaqueta de uma forma diferente trazendo essa reciclagem então isso é uma coisa que eu tento bastante incentivar aqui no meu canal se você tiver curiosidade, tiver interesse tem dois vídeos meus falando sobre as últimas coisas que eu crochetei entre aspas, mas também está entrando bordado onde eu reaproveito as minhas peças de uma forma criativa de uma forma artística é um trabalho que não exige muito não existe uma grande dificuldade realmente é só um pouquinho de paciência para aprender e que você realmente pode transformar as suas peças pode fazer peças você mesmo e eu acho isso extremamente importante e eu espero que isso incentive e inspire vocês a fazerem cada vez mais esse tipo de coisa então era isso que eu queria dizer nesse vídeo se você gostou deixa seu like, comenta aqui o que você achou um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí